Vejam este vídeo que eu vou colocar aqui na tela. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos vendo como começou um sermão, pelo que nos disseram em Belo Horizonte, de um padre que, sem o menor pudor teológico, começa a alterar aquilo que a Igreja sempre ensinou. Nós temos visto aqui em vários vídeos o tamanho que vai chegando a crise dentro da Igreja Católica. A Igreja que é perfeita, a Igreja que continua a ser o farol para todos os homens, na sua doutrina infalível ao longo da sua multimilenar tradição. Entretanto, apesar disso, apesar das promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos vendo a crise dentro da Igreja. Aliás, Nosso Senhor não disse que a Igreja não atravessaria crises. Pelo contrário, Ele advertiu das crises. E, no final, Ele disse que essas crises não prevaleceriam. É por isso que nós, confiando nessa promessa de Nosso Senhor, temos a certeza de que a Igreja vai sair triunfante novamente dessa situação. Nós queremos mostrar aqui aquilo que aconteceu, pelo que nos informaram em Belo Horizonte, numa igreja que eu não sei bem qual é. Se você que está assistindo o vídeo e tiver as maiores informações, por favor, coloque nos comentários, para que nós possamos acrescentar na descrição deste vídeo. Mas o fato é que esse padre começou o sermão dizendo em nome do pai, da mãe, do filho e do Espírito Santo. E nós vamos ver agora outros trechos desse sermão em que ele, sem pudor nenhum, sem pudor teológico, vai alterando a doutrina da Igreja e vai, no fundo, pervertendo as almas daqueles que ouvem aquilo que ele está dizendo sem conhecer a doutrina da Igreja sobre os temas que ele está tratando. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Meu nome, se você não me conhece, é Frederico Viotti. Eu gostaria de convidá-lo, neste momento, a se inscrever neste canal, se você ainda não for inscrito, e a compartilhar esse vídeo entre seus amigos, para que eles também tenham acesso a essas informações. Vamos ver aquilo que disse esse sacerdote que nós esperamos, que, de fato, mude na sua maneira de ser. Começando, de novo, pelo começo do sermão dele. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça... Vamos ver como continua agora. ...elíssimo. Ele tinha um problema na perna que foi para todo lado. Fez tudo o que pôde. Não resolveu. Ah, tem uma senhora lá que ela benze lá no Ceaão e passa o rame, hein? Pois ele foi lá e o negócio resolveu. E aí, nós católicos, muitos católicos ficam lá. Ah, porque não peça, que é benzedura. Porque, como fala, macumbeira é o cambau. Vejam bem, ele está aqui dizendo, no fundo, que uma pessoa rezou a Nosso Senhor Jesus Cristo e não deu certo. Ou fez outras orações e não deu certo. Então, foi uma benzadeira, uma benzedeira, e então funcionou. E alguns católicos disseram para essa pessoa que ela não podia fazer isso, porque ela não pode procurar a cura antes de procurar a Deus. Ainda que ela não seja curada, o amor e a fidelidade, a verdade da revelação, prevalece sobre o bem pessoal dela. Essa é a doutrina católica tradicional. É por isso que a Igreja Católica sempre combateu qualquer tipo de curanderismo. Para vejam o que vai dizer esse sacerdote. A religião não dá direito a gente de falar mal de ninguém. Vivamos a nossa fé. E se achamos que o outro, que a outra não dá certo? Porque Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não criou nenhuma religião. Era preciso mostrar a ele o que disse Nosso Senhor no Evangelho. Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aliás, ele mudou o nome. Era Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão não tinha o nome de Pedro. E Pedro em pedra, em aramaico, era a mesma palavra. Como em francês, Pierre é tanto a pedra como o nome de Pedro em francês. Da mesma maneira, Pedro e pedra era a mesma palavra. Nosso Senhor disse sobre esta pedra, que era Pedro a quem ele deu o nome de pedra, edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Toda frase é voltada para São Pedro e para aqueles que vão continuar a sucessão apostólica. Entretanto, para esse sacerdote que deve falar em nome da igreja, esse sacerdote que deve converter as almas à igreja católica, afervorando essas pessoas de acordo com aquilo que ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz exatamente o contrário. Ele abre uma outra religião da qual ele quer levar essas pessoas. Mas ele não está levando essas pessoas para a religião católica. Ele está criando uma outra religião. Assim continua. Vamos ver o resto. Nossa religião católica é complemento da beleza do amor que Jesus construiu. E às vezes fica muita gente aí que não tem o que fazer. É pecado. Você está pecando. Quem apontar para o outro e falar que está pecando, o pecado dele é maior. Jesus não apontou ninguém como pecador. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário do que ele disse para a mulher adulta que estava sendo apedrejada, ele disse a ela, vaz e não peques mais. Portanto, ele disse que ela tinha cometido um pecado. Eu vou colocar na tela aqui uma frase de Nosso Senhor Jesus Cristo que é bom nós nos lembrarmos. Vamos pegar aqui o capítulo 23 de São Mateus. O versículo 15. O versículo 13, por exemplo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vós fechais aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Por que isso? Porque eles foram criando uma doutrina segundo a vontade deles. Eles já não seguiam a tradição de Abraão, Isaac e Jacó. Tanto que Nosso Senhor disse a eles, em outras passagens, que o pai deles já não era mais Deus Nosso Senhor, não era Deus Pai. Porque eles já não seguiam o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles seguiam a Satanás. Porque se seguissem a Deus Pai, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles reconheceriam o Nosso Senhor como Messias. Eles não o reconheciam porque eles já não seguiam o mesmo Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrei mares e terras, para fazer um prosélito. E quando conseguis, fazeis dele um filho do inferno, duas vezes pior que vós mesmos. Jesus não apontou ninguém como pecador. Evidentemente, não se deve publicar aquilo que é uma questão pessoal das outras pessoas, dar ataques pessoais ou ataques públicos a questões que não são conhecidas de ninguém. É preciso ajudá-lo, adverti-lo pessoalmente, para que ele mude de posição. Entretanto, se ele não mudar, os evangelhos dizem, depois da terceira ou segunda admoestação, é preciso muitas vezes publicamente combater aquele erro. Porque senão, ele começa a se espalhar por outros lugares. Um pecado não combatido começa a ser absorvido pela sociedade como normal. Então é preciso que a igreja, como ela sempre fez nos seus dois mil anos, reafirme sempre que tal coisa está errada, aquilo outro está certo, é preciso evitar o mal e fazer o bem. E abrir os braços para atender todo mundo. Vaz e não peques mais. É bom lembrar, ele atendeu todo mundo e pediu a conversão. Não para que as pessoas continuassem nos seus defeitos. Tem muitos irmãos e irmãs da nossa fé católica que parece que perdeu o respeito com o outro. Ah, não presta. É, é verdade, pode acontecer isso. Agora, pior do que perder o respeito para com o outro, é perder o respeito para com Deus. É espírito, mas ele, seja lá o que for, quem está lá na cadeia, quem matou 500 pessoas, que é humilde, sei lá o que. É filhos e filhas de Deus. Nós não temos direito de descartar nenhum filho de Deus. Se eu acho que não está legal, nesse momento que eu estou rezando esse mistério, vamos pôr esse mistério, em vez de ficar papo, bispo, e todo dia papo, bispo, essa coisa. Ótimo, nenhum problema. Quanto mais rezar para nós, melhor que o nosso juiz. Tem que dar muita luz do amor de Deus. Bom, aqui não está muito claro o que ele quer dizer sobre a questão das prisões. Não está claro se ele acha, no fundo, que não é possível colocar as pessoas nas prisões. Eu imagino que não seja isso até lá que ele tenha querido chegar. Mas, no fundo, é que todos são filhos de Deus. Todos são chamados a serem conforme a nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles foram batizados, eles são filhos de Deus. Se eles não foram batizados, eles são criaturas de Deus. O batismo está aberto a todos os homens. Nosso Senhor chama a todos eles a essa condição de filhos dele. Mas nem todos querem chegar lá. E nem todos querem se manter como filhos amorosos e obedientes de nosso Senhor Jesus Cristo. Pá, 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 ótimo. Mas esse mistério, eu estou orientando, mesmo no sentido de fazer uma crítica, sim, Senhor, sim, Senhor, construtiva. As nossas críticas têm que ser construtivas para ajudar a melhorar. Porque nós não estamos prontos, que bom. Digo que nós falamos assim, estou pronto, não tenho mais nada a fazer. Morre. É muito boa a disposição dele, assim como todos nós, devemos ter sempre a disposição de melhorar sempre. Agora, é preciso que ele coloque isso em prática. E a começar, seguindo o exemplo dos santos da igreja, do que a igreja ensina. Não é aquilo que eu, por exemplo, estou fazendo esse vídeo aqui, esteja falando, não é aquilo que ele pensa, não é aquilo que as pessoas pensam. Nós temos que nos amorosamente sujeitar ao que a igreja ensina. É a igreja que nos ensinou isso, porque transmitiu a revelação até nós. Seja através da Sagrada Escritura, seja através da tradição, a igreja, que é o corpo místico de Cristo, nos indica a verdade. E todos nós devemos continuamente buscar chegar lá. E esperamos que ele, como todos nós, possamos cada vez mais seguir o que a igreja ensina. E não aquilo que nós queremos seguir, não aquilo que as modas, o mundo, seja mesmo que seja um religioso, um padre, um bispo, um cardeal, um papa, se ele altera aquilo que a igreja ensina, nós devemos, com todo respeito, manter-nos fiéis àquilo que a igreja sempre ensinou. Essa é a posição de resistência, que, aliás, há um vídeo aqui embaixo explicando, diante da situação da crise na igreja, ao mesmo tempo que nós temos a certeza inabalável que a igreja vai sair vitoriosa, ao mesmo tempo nós temos que resistir a essas inovações, aquilo que afasta da doutrina da igreja. Esse vídeo está aqui embaixo mostrando o que disseram vários santos, doutores, a teologia, o magistério da igreja a esse respeito. Nós temos que ter uma escutada com a nossa fé. Tem muitos, muitos católicos, católicos, ficam apontando, aqui não serve, pecador, pecador, quem não é pecador? Atira a primeira pedra. Veja a maneira de falar, toda essa maneira de falar. Depois, o problema não é saber se a pessoa é pecadora ou não é pecadora, o problema é saber se a pessoa está disposta a mudar de vida ou não está disposta a mudar de vida. Ela quer amar a Nosso Senhor Jesus Cristo ou ela não quer? Ele não faz as perguntas verdadeiras, ele usa aquilo que o mundo de hoje usa de forma superficial para, no fundo, dizer que não adianta querer a conversão das pessoas ou que, pelo menos, no mínimo, nós devemos ser muito inertes em relação ao pecado que é cometido no mundo. Ele falou quando levou a senhora a pobretona lá para ser, nem preocupando com a pobretona para poder dar uma motiva a condenar Jesus. Se ele ama mesmo, vamos ver se ele vai estar de acordo com a lei de Moisés. Então, Nosso Senhor mostrou que era preciso ter a compaixão daqueles que são pecadores para que saíssem do pecado. Até agora, ele não falou um momento só, em nenhum momento, de que essas pessoas têm que sair do pecado. Que esse era o objetivo de Nosso Senhor ao mostrar a misericórdia. Não é manter a pessoa no inferno, é o contrário, é abrir as portas do céu. Até agora, ele não falou uma palavra sobre isso. Atire a primeira pedra que não tem pecado. Os caras saem tudinho, a começar pelos mais velhos que deviam dar exemplo. Como é que está sendo o nosso exemplo para os jovens, para as crianças? Ah, os jovens... É aí que está, os mais velhos são aqueles que deveriam instruir na fé os mais jovens. É um bom exemplo que ele está dando, era bom que ele lesse esse exemplo também em relação àqueles que, na igreja, são encarregados de dar o exemplo e de converter as pessoas à fé católica. Eles estão agindo como eles deveriam agir? Ele não quer nada, o jovem não quer vir para a missa, mas o que que nossa missa acrescenta na vida de quem tem um celular para ir na China, para ir onde é que quiser? Ficamos aí, tem que ser tudo assim, tem que ser igual missal, tem que ser isso, tem que ser... Ótimo! Quanto mais a igreja se afasta da liturgia tradicional, mais os jovens se afastam da igreja. Para ir numa discoteca, eles não vão na igreja, não é isso que eles estão procurando na igreja. É por isso que as missas tradicionais têm cada vez mais jovens e as pessoas que vão à missa tradicional têm muito mais devoção, muito mais compostura do que nas missas mais modernas, para dizer o mínimo. Usar a palavra moderna aqui, eu poderia usar outras palavras muito piores, porque elas não são só atualizadas, adiornatas ao tempo, às modas de hoje, é muito pior do que isso. Há um verdadeiro desvio de toda a psicologia, de toda a mentalidade, de todo o ambiente católico. Bom, quanto mais tradicional é a igreja, mais fica cheio de jovens. Ele deveria se colocar no problema. Então, se eu quero atrair os jovens, eu tenho que buscar aquilo que atrai os jovens, que não é essa modernidade, essa mudança constante da doutrina da igreja. Mas temos que ser novidade, temos que atrair as pessoas. Se você abre um restaurante e inventa lá um modelo de comida, sabe bem que todo dia que ele está sobrando, você vai continuar, vai insistir com aquele negócio? Ou seja, se a liturgia que nós estamos celebrando, ela não está atraindo, então nós temos que mudar a liturgia, como o restaurante muda a comida que a gente está oferecendo no restaurante. Essa é a comparação que ele faz. Parte para outro. E as pessoas vão indo embora. Vamos inovar. Vamos inovar. É sempre a mesma palavra. Em nome da inovação, toda a doutrina da igreja nos últimos 60 anos foi sendo destruída, foi sendo dilapidada em nome da inovação, de atração do público, de atração do mundo, de abertura ao mundo. E quanto mais a igreja se abriu ao mundo, mais o mundo se afastou da igreja. As pessoas do mundo que já não queriam mais se converter e não viam mais motivo para se converter porque a igreja já não era mais como ela sempre foi, ela começou a ser muito parecida com aquilo que eles já eram, para que eles vão mudar de vida para ficar como eles já estavam. Essas pessoas também não foram se convertendo à igreja e foram saindo da igreja. E nós estamos vendo uma crise dentro da igreja católica em torno da inovação. E quanto mais a crise avança, mais se quer inovar. Quanto mais se percebe qual é a causa da crise, mais se usa a mesma causa para progredir no erro. É isso mais ou menos que nós estamos vendo acontecer por toda parte. Então vamos pensar isso hoje. As traições, Judas são representantes, Judas estava longe, longe não, no grupo. E as grandes traições vêm de dentro da nossa casa. É bom lembrar isso, Judas era um dos bispos escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo para fazer parte do colégio episcopal dos doze primeiros. E ele foi um dos traidores. Dentro dos bispos, portanto, já desde nosso Senhor Jesus Cristo houve aquele que ao invés de preferir seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, resolveu seguir a si próprio. Nossa família, da nossa comunidade, vamos cuidar disso, está fácil. Se eu cuido disso, começa a estipar, sumir, esse tipo de comportamento de traição. Quem nos traz são as pessoas às quais a gente confia. E às vezes a gente fica apontando só os outros. O pecado é do outro, do outro, do outro, da outra. O meu não. Eu sou reto, porque eu rezo todo dia, eu vou à missa e compro meus deveres. Ótimo. Mas esse rezar, esse celebrar e a missa tem que surtir efeito na nossa vivência. Muito bem comentado. esperamos que todos nós possamos colocar sempre isso em prática. Nós temos que colocar na prática aquilo que nós professamos. Se nós professamos a fé católica, nós temos que colocar essa fé católica, essa fé ensinada pela igreja e transmitida nos seus dois mil anos como a luz de nossos olhos, como aquilo que inflama o nosso coração e aquilo que marca as nossas ações. Nós não podemos ter uma profissão de fé e uma vida separada dessa profissão de fé. Na nossa família. Então vamos para nossa casa hoje pensando assim, Jesus fez a ceia na casa, junto com a comunidade dos amigos dele, a família. Então aqui é a grande igreja, é a primeira igreja, Jesus está apontando. Porque aqui, às vezes aqui dentro nós costumamos não ser igual tem um dito que eles dizem assim, ah fulano, não sei o que, ah, de longe ou mais, de perto um desarranjo. É melhor nem entrar muito em detalhes, eu acho que cada um que está vendo o vídeo pode fazer o seu próprio juízo também, um juízo que não é um juízo de jurisdição, não é um juízo de alguém que tem autoridade sobre o padre, a não ser que, de repente, o bispo do padre esteja vendo também esse vídeo, mas ele deve fazer o juízo daquilo que contrasta não com aquilo que nós pensamos, não com aquilo que nós queremos, mas com aquilo que a igreja sempre ensinou. Em função disso, nos distanciarmos desses erros, nós precisamos, nesse momento de hoje, marcar muito a nossa fé católica e defender a igreja. Nós estamos vendo hoje a situação de descalabro para onde a igreja acabou entrando por causa, muitas vezes, daqueles que deveriam estar na linha de frente da defesa da ortodoxia acabarem levando as pessoas para os erros. então, cabe a cada um de nós que recebeu o batismo, que é filho de Deus, que é chamado a testemunhar ao nosso Senhor Jesus Cristo, manter essa fé, ter a certeza de que o nosso Senhor nos ampara, que Ele não nos abandona, porque é certo, e Ele prometeu, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, o que significa que parecerá, em determinado momento, que as portas do inferno terão prevalecido. Isso é a consequência da frase prevalecer. significa exatamente isso, que a situação da igreja passará por dificuldades, por heresias. Nosso Senhor, inclusive, comentou que haveria a abominação da desolação no lugar santo, isso viria antes do fim do mundo. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso Instituto, costumava comentar muito que a situação em que nós estamos é muito semelhante à situação do fim do mundo. É uma pré-figura do fim do mundo. Nós, do Instituto, temos a certeza de que as profecias de Nossa Senhora em Fátima, que aquilo que o Nosso Senhor disse também de que o Evangelho teria que se espalhar e converter os povos, que isso ainda não se deu e que, portanto, nós não estamos ainda no fim do mundo. Mas nós estamos no fim de um mundo. Nós estamos numa situação, evidentemente, de grande crise e que Deus vai ter que intervir. Confiamos, e eu convido todos a confiarem também, nessa certeza da intervenção de Deus. Nossa Senhora prometeu, o Nosso Senhor prometeu, sobretudo, é a revelação oficial da Igreja, de que as portas não prevaleceriam. E vamos manter a nossa fé íntegra, defendendo aquilo que nos cabe defender e fazer o mesmo em relação aos outros. Não se trata, evidentemente, de apontar simplesmente os defeitos. Se alguém aponta um defeito ao outro, que seja para corrigir e convertê-lo, não por uma coisa pessoal, seja para chamar ele à conversão. Quando o Nosso Senhor chamou os fariseus de hipócritas, ele também esperava que alguns deles pudessem mudar de vida. Para aqueles corações empedernidos, era muito difícil e foi muitas vezes necessário usar de linguagens firmes e duras. Nem sempre é a melhor tática em relação a todas as pessoas. E a Igreja sempre dosou isso. Ela dosou e ela procurou sempre atrair todos a ela. Seja pela paciência, esperando o momento da graça agir, seja, às vezes, denunciando o erro para que ele não pudesse pegar outras pessoas, influenciar outras pessoas. Esse é um ponto muito importante que, infelizmente, hoje vai sendo esquecido. Que o combate à heresia tinha como principal objetivo, muito mais do que simplesmente punir uma pessoa ruim, é evitar que o erro contagiasse outras pessoas. A heresia é como um câncer, é como uma doença, aliás, muito pior do que o câncer, uma doença altamente contagiosa e que ataca a alma, não ataca o corpo. E por isso, ela tinha, da parte da Igreja, toda a atenção para que ela não pudesse influenciar outras pessoas. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir que compartilhe entre seus amigos, mostre também a sua indignação para situações como essa. Vamos fazer a nossa parte para que isso diminua o mais possível e que preserve outros desses erros também. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se agora, faça parte dessa articulação de pessoas que dentro da moral católica querem defender o nosso país, a Santa Igreja, a civilização cristã. Não se esqueça também de olhar aqui embaixo na descrição desse vídeo meios de você poder colaborar com o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Aqui embaixo é o grupo Articulação Brasil para aqueles que querem ser doadores mensais do Instituto. Os doadores mensais recebem a revista Catolicismo, na minha opinião, a melhor revista de cultura católica do Brasil. Esse aqui é o número de março. Tem de confiança, eu venci o mundo sobre a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os meses, artigos muito bons. A revista tem mais de 50 páginas. É excelente para a formação da família e ela é enviada a todos os doadores mensais do Instituto, enviada para a residência da pessoa. Além disso, a missa mensal nas suas intenções e de seus familiares, a vigília diária que os membros do Instituto rezam por todos os doadores das 6 da noite às 6 da manhã. Enquanto você estiver dormindo, alguém vai estar rezando por você. Tudo isso os doadores mensais recebem e há outros benefícios também que estão descritos aqui nesse link Articulação Brasil que está na descrição desse vídeo logo abaixo do título. Tem o título aqui embaixo, abaixo está a descrição. É só abrir a descrição apertando um pequeno botãozinho, um triângulo que tem ali, ou mostrar mais, ver mais. E aí a pessoa vai poder ver o link para o Grupo Articulação Brasil. A todos que nos seguiram, meu muito obrigado. Em breve voltaremos com novos vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Tchau.